E é mais um sucesso, Vitor Meira! Vitor Meira! Atualizo, velho! Vitor, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, vem! Foi esse final de semana, a farra me chama, eu tô sem limite igual o meu cartão Várias gatas do lado eu vou batendo pesado, só tomando uma e ripzinho na mão Foi esse final de semana, a farra me chama, eu tô sem limite igual o meu cartão Várias gatas do lado eu vou batendo pesado, só tomando uma e ripzinho na mão Eu não tô entendendo nada, ela já tem meia pelada E já estou louca de gi, é tudo louca, é pra sentar pra mim Foi esse final de semana? A parra me chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Para as gatas do lado só Tocando papado Só tomado um, mas o vipzinho na mão No final de semana A parra me chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Para as gatas do lado só Tocando papado Só tomado um E não chega pra cima, cara, vai, bora, fala Eu não tô entendendo nada Pois nós já temos a velada Já está no meu cartão Eu tô doida Eu tô sentindo pra mim 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 O nome dele é targado, espetinho, vai Fui, churinho Eu tô sentindo pra mim Eu tô sentindo pra mim Eu tô sentindo pra mim E de respeitar meu teclas Eita, meu jazinho Fui